Começa amanhã em Belém, no Pará, mais uma edição do Mercado das Indústrias Criativas do Brasil, realizado pelo Ministério da Cultura. O evento, o ANA, conta com rodadas de negócios, conferências e atividades culturais. E o melhor, tudo isso gratuito. Uma boa oportunidade, né? O governo federal vai investir cerca de um milhão de reais para levar empreendedores ao evento, que deve gerar 20 milhões de dólares em negócios até o final do ano que vem. Cultura é a expressão singular de um território. É um espelho das tradições, crenças e do cotidiano de um povo. Por meio dela, é possível caracterizar uma nação e promover a conexão entre o passado e o futuro de uma história. Essa escritora de livros infantis e empresária conta histórias e faz dinâmicas para crianças antenadas. É sempre um grande desafio transformar os meus livros em teatro e fazer uma coisa lúdica, né? Que a leitura seja agradável, seja divertida, que eles brinquem, que eles comecem a entrar na história e gostar de ler, de depois se apaixonar pelo livro e não querer mais largar um livro. Um livro do dragão que minha professora me entregou. Eu gosto muito dele, é muito legal. Tem um monte de dragões. Eu li ele em todo em dois dias. A cultura e a economia da criatividade vem se projetando cada vez mais como segmentos importantes. No Brasil, a economia criativa é responsável por 3,11% do produto interno bruto e emprega cerca de 7 milhões e meio de pessoas, nas mais de 130 mil empresas formalizadas. Para debater essa relação direta da cultura criativa com o desenvolvimento econômico, acontece em Belém do Pará a terceira edição do mercado das indústrias criativas do Brasil. O evento segue até o dia 12 deste mês e o projeto da escritora Clara Rosa, que aparece no início da nossa reportagem, foi um dos eleitos pelo Ministério da Cultura para participar da exposição. É uma feira internacional, então eu espero que consiga ter novos parceiros para desenvolver o meu trabalho em mais lugares. Durante o jornal Brasil em Dia, do canal GOV, o secretário de Economia Criativa e Fomento Cultural do Ministério da Cultura falou sobre o evento. O mercado das indústrias criativas é um evento de negócios. Nós estamos levando para Belém cerca de 400 a 450 vendedores de cultura, pessoas que estão vindo de todo o Brasil e que vão mostrar para compradores externos, compradores do exterior e do Brasil, aqueles seus produtos. Quais são as novidades que nós temos? Durante esses três dias de negócios, nós vamos ter uma quantidade muito grande de eventos culturais. Nós vamos ter uma feira de gastronomia, nós vamos ter oficinas de artesanato, nós vamos ter uma quantidade muito grande de debates durante os três dias de negociação, de negócios de cultura. Na parte da manhã são sempre mesas de negociação, são rodadas de negócios. E na parte da tarde nós vamos ter mais de 50 painéis de discussão dos diversos temas que envolvem as indústrias criativas. Então, nós vamos ter oficinas.